Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, a receita de hoje, vamos fazer hoje um frango, filé de frango a parmegiana. Gente, pensa numa delícia. Olha só nosso filé de frango a parmegiana, ó. Olha a delícia. Simples de fazer, rapidinho vocês fazem e fica assim uma delícia. Vamos para a receita do nosso filé de frango a parmegiana? Simples, fácil, rápido e delicioso. Vamos para a receita? Então vamos para o nosso frango a parmegiana. O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho um ovo. Ó, eu bati um ovo e coloquei um pouquinho de orégano, tá? Um ovo, um pouquinho de orégano e um pouquinho de sal. Aqui eu tenho farinha de trigo, tá? Farinha de trigo. Aqui, ó, eu fui, eu fui pegar, fui ver no armário, gente, eu não tinha farinha de rosca. Então eu vou usar farinha de mandioca. Essa farinha é aquela farinha de mandioca temperada, tá? É que eu vou usar. Não tem farinha de rosca? Vou usar essa de mandioca. Que dá certo também, tá? Ela não é aquela farinha grossa. Ela é aquela farinha mais fina. Também dá certo. É farofa. É farofa temperada. Vou usar essa farofa temperada. E aqui eu tenho meio quilo de frango, tá? Depois eu vou usar queijo ralado. Não, queijo ralado não, desculpa. Vou usar mussarela e um sachezinho de molho de tomate, tá? Olha, primeiro vamos passar na farinha de trigo. Depois vamos passar no ovo. Ó, passa no ovo. Meu peito de frango já tá temperado. Depois vamos passar aqui, ó, na farofinha aqui, ó. Pode ser farinha de rosca, tá, gente? Que eu tô sem, então eu tô usando essa farofinha aqui, ó. Também dá certo. Fica super deliciosa. Super crocante. Fica uma delícia. Tá bom? Pode usar, viu? Ó. Ai, passei errado aqui, ó. Primeiro é aqui. Passou na farinha de trigo. Não falei a quantidade de farinha de trigo, nem de farinha ali, porque depende da quantidade que vocês forem fazer aí, tá? Eu tô usando meio quilo de filé. De filé de frango. Então, depende da quantidade aí que vocês forem usar, tá? Depois eu vou usar 250 gramas de queijo mussarela. Vou usar um sachê de molho de tomate. Um só. Ó. Tá vendo? Passou aqui, ó. Agora é só fritar. Gente, é só isso, tá bom? Depois eu mostro todo o fritinho pra vocês verem, tá bom? Como que ficou e vamos montar ele. Eu sei que tem gente que vai perguntar. Bete, eu tenho intolerância ao glúten. Eu posso passar só no só no ovo e na farinha de mandioca? Pode, tá bom? Pode passar também, só na farinha só no ovo e na farinha Tá bom? Quando eu falo farinha, é só farinha só nessa farinha aqui, tá? Quem não for usar o glúten pode passar só na farinha de mandioca, tá? Só no ovo e na farinha de mandioca Dá certinho também Ó, se dourou de um lado é só virar, gente, ó só isso, tá vendo? A gente vira Depois vamos montar o retratário com o molho e com o queijo, tá bom? Olha, já fritei tudo Tá vendo? Acabei de fritar Olha, coloquei aqui na travessa Pode ser qualquer travessa Pode ser uma forma, tá? Agora vamos colocar o molho por cima Esse molho aqui, ó É um sachê de molho que eu tô usando Gente, pra essa quantidade de frango, tá? Se vocês for fazer mais pode colocar mais molho dobrar a receita, tá bom? Ó Cobre todo o frango com o molho O que que a gente vai fazer? Ó, eu não untei a forma não precisa untar, tá bom? Porque o molho vai descer, ó Vai ficar no fundo da forma, tá? Então não precisa untar Aqui eu tenho 250 gramas de queijo mussarela Que eu vou jogar por cima E vamos lá no forno 200 graus até gratinar, tá bom? Cada um conhece o seu forno, né? Derreteu o queijo gratinou Tá pronto Quero agora no microondas pode levar também porque é só derreter o queijo, tá? Ó Tem 250 gramas aqui de queijo Esse queijo que eu tô usando a gente é mussarela, tá? É só levar agora no forno pra gratinar e tá pronto o nosso frango a parmegiana Ah, joguei um pouquinho de orégano por cima, tá? Agora vamos gratinar depois eu mostro pra vocês como que fica o nosso frango a parmegiana Olha, o nosso filé já ficou pronto Olha só já gratinou Tá? Agora vamos tirar um pra vocês verem a delícia que é isso aqui, hein? Gente, fica uma delícia isso aqui Olha o queijo Olha isso A delícia que é isso aqui, hein? E é simples de fazer é fácil é rapidinho pra vocês fazerem tá bom? Vocês viram, né, gente? É muito fácil de fazer Ó, acabei pegando dois dois filés aqui Ó Gente, olha a delícia Olha, se você for novo no canal gostou da receita não se esqueça se inscreva no canal dá um joinha compartilha o vídeo são receitas simples são receitas fácil rápida e deliciosas Não esqueça de dar um joinha compartilhar o vídeo se inscrever no canal tá bom? Se não for inscrito Bom, gente então essa foi a nossa receita de hoje o nosso filé de frango a parmediana pode fazer com com bife? Pode fazer com bife tá bom? Ó, o nosso filé de frango simples, fácil rápido e delicioso Muito obrigado Obrigado